Tchutitú, qual será a surpresa? Tchutitú, são formas de beleza Tchutitú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchutitú, tchutitú, é um avião Tchutitú, tchutitú, um trem grandão Tchutitú, tchutitú, de toda flor Tchutitú, tchutitú, com muito amor Tchutitú, tchutitú Tchutitú, 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 tchutitú Tchutitú, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jogo de croquete. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trampolim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Baseball 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 Tchau, tchau. Tchau. Basquete 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Carros de Corrida Carros de Corrida Carros de Corrida Então o que você acha? Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever! E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui!